Aliada do Na Festa, tarde de terça-feira na nossa cidade, aqui na Avenida Recife. Olha o clima, eu quero ver daqui a dois anos. Segura aí galera, vamos lá! Trânsito violento na cidade de Manaus, impressionante, trânsito, vamos que vamos galera! Trânsito que ninguém mais aguenta essa porcaria desse trânsito, em frente ao Detran, vamos lá! O crescimento de mobilidade urbana, minha gente, pelo amor de Deus!